Os seus destaques que estão do time da JDG? Pode deixar que assim, o Takeshi antes de cair, antes da chuva atrapalhar, ele deixou o MVP com a gente e o MVP dessa partida não tinha como ser outro, foi o Lumau, que jogou muito durante o jogo como um todo foi o cara que iniciou, foi quem estava na linha de frente, puniu muito as movimentações também da Rogue quem estava fazendo esse trabalho de iniciação, quem estava acompanhando os splitpush era sempre o Lumau estava sempre por ali, estava sempre fazendo a diferença nas teamfights, conseguindo punir se sacrificou uma hora também para o resto do time não perder muito então é um excelente jogo dele, que a gente já falou, um dos melhores suportes deste Mundial tem que ficar de olho no Lumau Sem dúvida nenhuma, e mostrou ali no meio da partida, tinha mostrado também o score, a pontuação da visão dele muito do que a Rogue fez pelo mapa, dá-se conta por isso, então fica esse destaque, mais do que merecido para o Lumau, da JDG, que garante mais uma vez, como a gente falou, essa vitória e a vaga nas quartas de final a gente vem chegando no momento final desse confronto, mas ainda temos muitos no dia de hoje temos a definição aí do que vai acontecer com a Rogue, tem aí quem é que fica em primeiro lugar do grupo a gente volta já já com o Dalman contra a Rogue, não sai daí não, que o intervalo é rapidinho, a gente volta já já